Salve, salve galera, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal, de volta com o NBA 2K, 19 no Prelude, finalmente cara, depois aí do primeiro vídeo do Prelude, nós criamos o nosso jogador, o nosso Didico in the house, in the build, tá aí o nosso small forward, eu ainda não vi os comentários de vocês, eu tô gravando esse aqui logo depois que eu gravei o primeiro, então mudanças, reclamações, elogios, eu não vi, beleza? Então vamos lá, eu vou mostrar pra vocês que eu já editei o nosso jogador aqui, eu coloquei já alguns movimentos que eu comprei, que eu comprei não, que eu peguei da loja, tava de graça né, não comprei nada, mas tá aqui, eu coloquei bandejas, coloquei enterradas, dribles nele também ó, coloquei muita coisa, coloquei as enterradas aí que eu peguei lá da loja né, tudo básico lá, tá lá na loja, tá aberto, quem quiser ver, coloquei também crossover 5 nele, enfim, coloquei aí, fiz uma personalização no nosso moleque, beleza? É isso, então vamos pro jogo, que é o primeiro jogo que a gente vai jogar de fato com o nosso jogador, já que o primeiro eu fiz só um passe ali pro game winner né, vou só mexer aqui nas configurações e confirmar se tá tudo como eu tinha deixado, coloquei legendas e tudo mais, beleza, tá tudo como eu queria, controles, beleza, então vamos pro jogo, vamos lá então pro jogo ó, Ahm, vença o jogo, ah, vamos embora You can not make a little beat Oh, thank you, Zhang, I get that Man, I'm just saying, I'm gonna need a vacation after this season Oh, you hear that crown? That can't all be for us, is it? That's Han Chi What's that? It's a hymn, Han Chi, on the Jets Oh, você quer dizer Key, o forward? Ele flui em cima, quando ele derrota, os Jets ganham Então eles têm um cara com um vertical solidário, então o que? Estamos bem, temos esse bebê Ele flui, nós perdemos Ai, mano, vambora Os caras preocupados ali, nós vamos ganhar, relaxa, vamos ganhar Participar dentro deles Vamos lá, então Aí o cara que eles estavam falando, provavelmente, é ele mesmo Camisa 12 ali, de cabelo vermelho É o cara que a gente tem que se preocupar aqui Eu vou começar no banco, aparentemente Aparentemente não, com certeza, olha ele aí No banco Esperando pra dar um show, menino de dico No banco Mas nós vamos entrar, até agora o take over Take over é como se fosse Um especial dentro do jogo que você Ativa depois de você acumular algumas coisas boas Que você fez em quadro E você dar um boost aí nos atributos, né, cara Vamos ver isso aí na prática Se eu conseguir acumular, né Vamos lá Bola, vai subir então pro primeiro jogo Do 2K19 no canal, no Prelude Vamos Tô no banco aqui, cara O cara não foi draftado E tá no banco na China, né, cara Esse é o resumo da vida do Didico Tadinho Deixa eu ver só a câmera aqui Que eu tô utilizando Câmera default aqui do Michael Heer Certo? Vocês ficam perguntando Ahn Vou utilizar ela Vamos ver como é que eu vou reagir Utilizando essa forma Essa Olha aí, ó Peguei o rebote Já fui lá dentro, hein Olha o passo Devolve Arremessei Oh! Já caiu o primeiro, hein Agora ele passou No post Olha no post Olha no post Dando aula no post, hein Utilizando bem o corpo ali Post move Ganhei mais fãs E jogada Que jogada Quatro pontos já pro menino Didico Ui Quase que ele pegou a bola Pulou ali bem Mano Pegou umas coisas legais E novas aqui no 2K19 Algumas animações novas Que eu tô gostando bastante Que antes não tinha Principalmente Com relação ao jogo no post, cara Isso mudou bastante Tem muita coisa nova, realmente Green Pra três Bola pra três pontos aí A primeira no 2K19, hein Bom, acabou o primeiro quarto Sete pontos do 2K18 Pro menino Didico, cara Animações diferentes Principalmente com relação Ao contato físico Dentro do garrafão Tá tendo Tá tendo Tá bem diferente do 2K18 Tem umas Tem uns encontrões aí Bem diferentes Cara, eu tô vendo Muito pouco ghost, né Que é aquele Aquelas animações Que passavam Um por dentro do outro Tá ligado No garrafão Oh! Block! Aqui não, neném Vai, meu garoto Que bola Olha essa animação Na bandeja, hein Outra coisa também Bem animadora, né Depois desse block Maravilhoso, hein Que block moralizador É que Dentro do garrafão Você lembra quando Eu reclamava muito Do Brook Lopes Que ele errava muito Bandeja com o contato Quando ele tinha contato Dentro do garrafão Cara, uma coisa que eu percebi No 2K19 É que isso tá bem diferente Tá bem diferente Assim, no caso De quando tem um jogador Dentro do garrafão E ele tá com o mínimo De contato Ele consegue Finalizar mesmo assim, mano Isso é bom Pra quem joga no garrafão Isso é bom E pra quem tem companheiros De equipe Bons no garrafão também Isso deve ser muito bom Tem que ser bom, né Acabei errando ali a bandeja Contra-ataque Contra-ataque Pau Green Release perfeito, baby Olha aí, ó No contra-ataque O moleque arremessando Eu quero que ele seja Bem equilibradinho assim, cara Pra dominar mesmo É o cara que a gente Tava preocupado lá no Nos corredores, né Falando sobre ele Arremessa, meu filho Arremessa, meu filho Pra três Que bola Assistência aí Pro menino de Dico Nove pontos Três rebotes Doze assistências Não tá nada mal pra ele, hein É a jogada Infiltração Olha o passe Não, não era ali não Mas deu certo Boa Contou assistência Não era ali não Era lá na zona morta Mas contou assistência Tá bom, tá bom Três assistências pro menino Contra-ataque Olha o contra-ataque Olha o contra-ataque É isso que eu quero ver Uuuuh Showtime Na China, baby Ainda não tem aquelas Enterradas, né Marotas Tem pouco impulsão Mas tá valendo, ó O takeover tá aí, hein Daqui a pouco eu tô aqui Ativando Marcação Marcação Jogada na defesa Jogada na defesa Olha esse cara, mano Ah, como é que eu não dei bloco, velho Como que eu não peguei esse cara no bloco Ah, tá de brincadeira Passei 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 Falta Acabou a falta Ele foi dentro Dois lances livres O lance livre também modificou bastante, cara Tá bem difícil de Acertar, mano Porque É, obviamente, né, cara A qualidade dele Em lance livre tá muito baixa Mas, cara Tem uma dificuldade no lance livre aqui Que é Ter que acostumar, mano Opa Pirulito roubado Vambora Vamo ali Vamo ali Vamo ali Vamo ali Na enterrada Olha ele aí É o cara que mais Se envolve com a gente Ó, o takeover tá lá Ativado Tá vendo lá em cima Só apertar R3 Que ele ativa Você dá tipo um boost Nos seus atributos, né Mas você não pode fazer Besteirinha em quadra Que senão você perde Ah, agora seria uma boa hora Ativar no contra-ataque Vai ser uma boa hora, né Pra fazer um showtime 28 a 19 Tamo ganhando, né, cara Pelo menos isso O cara vai queimar o relógio inteiro Eu não acredito que ele vai queimar tudo Olha isso, mano O cara queimou tudo mesmo Fim de papo Half time Vitória parcial do nosso time E aqui na China No My Carrier do 2K19 O jogo tá bem Bem diferente, né, cara É assim É claro Eu preciso jogar Olha aí 16 pontos 3 rebotes 3 assistências 70% dos futebol Mais 11 No Plus Minus, né É claro Eu preciso jogar Um jogo completo aí Da NBA, né Pra ver A real diferença O jogo no post Os desenvolvedores falaram Que mudou bastante Com relação principalmente Ao jogo físico Ao jogo de costas Pra 6, né No Low Post Mudou bastante Os rebotes mudaram Bastante, né Agora você precisa estar Muito bem posicionado Pra pegar o rebote A Steel mudou bastante Que era uma coisa Que não funcionava No 2K18 E agora parece que Mudaram aqui Pro 2K19 Então, assim Muitos movimentos novos Também Principalmente Nas bandejas Na hora de fazer A pontuação com o contato Oh, o pirulito roubado Olha o contra-ataque Solta a bola Ah, demorou muito O cara tentou escapar Hum, deixei sozinho Deixei sozinho Seria total Ó, tá vendo o rebote Tá bem diferente O rebote, mano Você viu Não é só pular Você precisa estar Bem equilibrado Bem no local certo Pra pegar Senão você não vai pegar não, mano Isso aqui vai complicar Um pouquinho Arremesso Olha, muito marcado Arremesso pra 3 Na cara Na cara A bola pra 3 pontos Meu Deus Que arremesso maravilhoso Vambora, vambora, vambora Solta a bola Isso, meu garoto Não Quase que eu cometi Tornóvel Vambora Jogadinha, 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 jogadinha Olha o passe Devolve Devolve Vem, vem, vem Vem Oh Ale, up Que passe Que bola, cara Que isso Belo passe Belo passe Do post Que assistência Que assistência Do menino de dico Marcação Calma, calma, calma Rebote É meu Olha o tapinha Vambora, vambora As animações no rebote Mudaram bastante Agora os caras utilizam Bastante os tapinhas Pra poder controlar a bola Uma coisa que não tinha muito No TQ18 Sozinho Aí sim Aí sim, meu garoto Mais 2 pontos pra ele Foi de 3 Foi 2, né Quem vem, quem vem Passa alguém Vai Belo passe Belo passe lá dentro Fica ligado, tio Fica ligado 39 a 22 Com direita Show do menino de dico Rebote é meu Olha o contra-ataque Olha o contra-ataque Olha o contra-ataque Olha o contra-ataque Lá em cima No contra-ataque Aí sim Aí sim eu gostei Mais 2 pontos Ninguém vai segurar Nesse contra-ataque não Filho Isso aí vai ser mortal Vou matar muita gente Na NBA Se for essa posição E esse estilo Vambora 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 Não É, não sei se tinha tempo No relógio também Fim de papo No terceiro quarto 41 a 22 Quase 22 pontos De vantagem Em um jogo Muito bom Do menino de dico Aqui Dando a hora Dando instruções Olha o imperador Olha o menino imperador Calma 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 Não faça não Olha essa bola Que cai Velho Isso no 2K18 Não caia de jeito nenhum Velho Eu espero que isso Mantenha Né mano Pro Mike Arir Sem scripts Tá ligado Que essas bolas No 2K18 Não caíam Dela Bloque Lá em cima Vambora 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 Chorou e caiu Bola pra 3 pontos Do menino de dico No contra-ataque Ele quer o grito Ele quer o grito Opa Opa Ah não Meu Deus Cara Não Mano Olha Olha essa briga Aqui pela bola Ó Se liga Ó Eu dei um tapinha Se liga Os caras brigando Pela bola Que isso E sem muito Ghost Né Que é aquele Que eu falei Que os copos Se atravessam Né mano Sem muito Ó Ó Se bateram Legal em busca Da bola Calma 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 Vamos trabalhar No post Segura Isso Hum Hum Contra-ataque Contra 3 Contra 3 Contra 3 Atrapalhei Atrapalhei Foi nada Passei 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 Anyone A cesta é a falta Lá dentro Olha só Velho Olha que Olha que build Mano Eu tô gostando Demais Desse estilo De jogo Cara Tá fazendo Tudo que eu gosto Né É praticamente Um Kevin Duran Né mano Que tipo Ele É um bom Slasher E ao mesmo tempo Arremessa bem Green Então assim Pode ser um Kevin Duran Digamos assim Né Vamos lá Vamos tentar Uma última bola Aqui pra chegar A 30 pontos Vambora Vambora Nos touro Nos touro Eu tô mortinho Mas vai nos touro Não caiu Não caiu 49 a 30 Vitória aí Boa do nosso time Com 29 pontos Do menino de dico Em the build Menino de dico O imperador 29 pontos Jogou muito bem Jogou demais Jogou demais Que monstro Então vou mostrar Agora as animações Essa animação É que me ferrou No TQ18 Cara Eu cortava Essa animação Das badges Pra mostrar A box score E aí As minhas badges Não subiam De jeito nenhum Mano É por isso Que eu não cheguei No Hall of Fame Nas badges É por isso Que eu não passava De 89 No No Offeral Eu descobri Isso Recentemente Depois que eu já tinha acabado Inclusive De gravar Com o Anthony Canning Então tá aí As badges Subindo Vamos ver Vamos ver Quanto que eu ganhei Nesse jogo 11 mil My Ponds Agora eles chamam De My Ponds Que é aquela Barrinha ali Pra liberar Um espaço no atributo Um slot no atributo E aí E aí, você tem um segundo? Sim, sim, claro. Eu tenho tempo para algumas perguntas, conversas. Você contou com Han Chi. Isso é uma coisa, certo? Eu quero dizer, esse cara é vertical. Você não pode ensinar, você não pode aprender, ele é só dentro da sua alma. Sim, eu sei, eu sei. Eu sei, eu sei, eu quero te perguntar sobre o momento que ele primeiro percebeu. Talvez ele é só um garoto, ele é só um garoto com seus amigos, e, de repente, um, eu sei, um gato jumpa em seu caminho, e, então, BOOM! Sim. Isso é doido com sores, mano. Com o ar debaixo de seus filhos, distante da terra como ele nunca se sentiu, sabe? Como ele apenas aprende que ele poderia acolá-lo ou ler pessoas mentiras. Sim, sim, sim. Eu sei. A vida mudou, mas você não sabe por que ou por que razão ainda. Você fez sua coisa lá fora. Sim, sim. Você está começando a ter notice. Você está se sentindo. Obrigado, mano. Eu aprecio. Ei, você é um, você um dos dos reportais ou algo? Algumas assim. Eu o vejo lá, AI.